Maringá termina o período epidemiológico 2021-2022 da dengue com oito vítimas fatais. O ciclo começou em 1º de agosto de 2021 e termina exatamente no final do mês de julho de 2022, com a abertura do novo período. As informações foram confirmadas nesta sexta-feira, 29 de julho, durante a apresentação no auditório Hélio Moreira da Prefeitura do último levantamento rápido do índice Lira de Infestação do Mosquito e de Difusão da Larva do Aedes aegypti. De acordo com o levantamento da 31ª semana realizado entre os dias 4 e 8 de julho, Maringá tem hoje índice geral de 0,6% de infestação. Para a Organização Mundial da Saúde, índice abaixo de 1% de infestação é considerado satisfatório. Nesse período, foram notificados 11.660 possíveis casos e foram confirmados 6.197 casos de dengue. O gerente de zoonoses e vetores da Vigilância em Saúde, Eduardo Alcântara Ribeiro, explica que os bairros EUBS mais afetados estão na região noroeste, mas que a aplicação do fumacê conseguiu reduzir satisfatoriamente o nível de infestação. A gente tem um período importante, porque é o fechamento do ciclo, do calendário epidemiológico. Então, nesse último Lira, a gente traz todas as ações que foram realizadas e o nosso índice, que é um índice baixo hoje, de 0,6%, que traz alguma tranquilidade, ainda mais associado à redução de número de casos, porque a gente veio de uma época de epidemia, traz alguma tranquilidade. Então, o objetivo é a gente detalhar esses dados, mostrando os indicadores por área de abrangência de UBS, o que nos ajuda a formatar estratégias para a gente começar esse novo período. E quais foram as UBSs, as regiões que mais tiveram casos da doença? Então, a gente analisar esse período que a gente passou, a região noroeste foi realmente a mais afetada. Depois, a gente ia implantar as nossas medidas de mutirão, fumacê e etc. Houve uma redução significativa, a gente conseguiu conter os casos nessas regiões. Mesmo assim, por causa das questões climáticas, houve a proliferação para outras áreas da cidade, mas não de uma maneira que ocorressem surtos, como aconteceu naquela região. A dengue, ela é uma doença já endêmica aqui na nossa região, por conta da presença do mosquito. Então, o combate é sempre o combate ao mosquito, aos criadores do mosquito. Então, agora, em função, como você disse, dessas condições climáticas que são desfavoráveis à procriação do mosquito, justamente essa hora de não baixar a guarda. Nós temos que continuar cuidando de não ter os criadores do mosquito, mantendo o nosso quintal limpo, não jogando lixo, principalmente nos terrenos baldios e nos fundos de vale, onde a gente ainda, infelizmente, encontra pessoas com esse tipo de atitude reprovada. Então, apesar do baixo índice apresentado nesta última semana epidemiológica, os focos continuam sendo, na maioria, no lixo caseiro, o que é lamentável. Exato. Você tem os focos no lixo caseiro, que são a maioria, que é uma questão apenas da pessoa. Eu sempre falo aqui que se todo sábado, por exemplo, sábado ou domingo, tanto faz, mas tirar no final de semana 15 minutos para dar uma olhada no seu quintal, pegar aquele lixo que pode se transformar em criador, uma tampinha de garrafa, uma lata, uma garrafa pet, um plástico, qualquer tipo de plástico que possa acumular água. Dá uma olhada naqueles vasos que tem em casa, nada contra ter vaso em casa, mas bota areia no fundinho do pratinho para não deixar água, não criar mosquito. É com esse cuidado que é pequeno e que leva 10 a 15 minutos. A cada semana você consegue impactar positivamente para toda a coletividade, para toda a comunidade. Então é uma questão até de senso de coletividade e também de autopreservação, porque o mosquito, se crê na sua casa, a tendência é que ele vá te picar ali. Mas não esqueça também que ele não respeita muro, janela, nada. Ele vai, ele pode voar até 2,5 km dentro do seu ciclo de vida, que é cerca de 30 dias, para picar alguém. Legenda por Sônia Ruberti